Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Epístola, que significa em grego cartas. O objetivo é executar mais de 80 mandados de prisões, buscas e apreensões. Basicamente, uma quadrilha que é comandada por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beramá. Mais de um ano de investigação deram conta através de cartas que foram apreendidas no presídio federal de Gondônia. Uma carta picotada que estava dentro de um marmitex. E aí desenrolou uma vasta investigação, dando conta de que Fernandinho Beramá continuava liderando essa quadrilha de traficantes. E não só liderando, como também ampliou a sua atuação em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, essa quadrilha movimentava em torno de um milhão de reais mensais. Outros estados também que participaram desta operação, além de Rondônia, foi o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Ceará e também o Distrito Federal. Informações dão conta de que a irmã de Fernandinho Beramá, Alessandra Costa, foi presa no Rio de Janeiro. Ela é apontada como conselheira e também uma das pessoas que fazem parte dessa organização criminosa. Fernandinho Beramá está preso há 16 anos, 11 anos no sistema RDD, o sistema disciplinar diferenciado. E cinco deles aqui em Porto Velho. Fernandinho Beramá foi condenado mais de 15 vezes por crime de tráfico de droga, homicídio, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Juntas, essas penas estão em mais de 300 anos de prisão. Fernandinho Beramá pode ser, inclusive, retirado ou ser levado para um outro centro, outro complexo penitenciário, que ainda, que não vai ser divulgado agora, mas a Polícia Federal promete trazer mais informações ainda nesta quarta-feira. Com imagens de Eduardo Lima e do Félix, para o Rondônia Urgente.